Hoje, 2 de dezembro, faz sete anos da morte do governador Marcelo Deda, um dos mais importantes políticos de Sergipe. No início da noite foi celebrada uma missa na paróquia Perpétuo Socorro, no conjunto Orlando Dantas, aqui em Aracaju. Por conta das restrições da pandemia, a missa foi transmitida pelas redes sociais da paróquia. Pela manhã, a viúva Eliane Aquino fez uma homenagem emocionante. Levou flores ao monumento de Marcelo Deda no Parque Governador Augusto Franco, local onde as cinzas de Marcelo Deda foram depositadas. O governador Marcelo Deda morreu no dia 2 de dezembro de 2013, em São Paulo, aos 53 anos, vítima de um câncer. É lembrado pelos sergipanos como um dos mais competentes gestores do Estado. Em sua trajetória política, foi deputado estadual, deputado federal por dois mandatos. Administrou Aracaju durante seis anos. Foi governador do Estado por duas vezes e se consolidou como uma das lideranças mais populares do Nordeste. Deixou sua marca por todo o Estado. Construiu escolas e postos de saúde. Planejou a construção do viaduto do Distrito Industrial de Aracaju. E reurbanizou os bairros Coroa do Meio e Santa Maria. Retirando famílias das palafitas. Implantou programa de desenvolvimento industrial. Além de inaugurar importantes obras, como pontes e recuperação de rodovias. Um homem que deixou um legado para todos os sergipanos. era um democrata respeitado por todos em Sergipe e no Brasil. Além das obras estruturantes fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado, os governos de Marcelo Deda foram marcados por ética e decência. Por isso, ele deixou lembranças e faz falta.